Oi gatinhas, oi gatinhas, oi gatinhas, oi gatinhas, oi gatinhas, oi gatinhas, oi vídeo de hoje a gente vai fazer uma live aqui no canal, é, gente, a gente vai pra minha avó, que hoje é aniversário dela e hoje foi aniversário da minha tia, então, um beijo tia Michele, um beijo vovó, tchau, muito de coração, e gente, a gente cantou parabéns pra minha tia, eu, Sofia, Vitória, Eu, Sofia, Vitória, Isis, com todo mundo da sala, eu não sou da sala da Rebeca, mas beijo pra tia Michele, e beijo pra vovó, parabéns pra você, nessa data, parabéns pra vocês, nessa data, Muita querida, muitas felicidades, muitos anos, nesse dia, tia Michele, tia vovó, vovó, tia Michele, vovó, tia Michele, vovó, tia Michele, vovó, tia Michele, tá na hora de apagar a velhinha, Caraca, 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 caraca E setembro todo dia Gatinhas e gatinhos Setembro tem todo dia o vídeo Então você não pode perder E essa foi a live E vai ter série na quarta Pá 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 7 horas ou 8 E 2 vídeos por dia Eu acho que a gente pode ir no mesmo horário Tá gente Vamos lá gente E gente se inscreve no canal Pra você não perder o aniversário do meu avô E vai falar Eu vou falar pra ela se arrumar tanto Igual eu Eu amo ela tanto Vai cada um vai falar uma coisa Vai série Eu quero falar o que Tipo Por que que você Tipo Para minha avó Sei lá Ai Pá Viu fó Tem lá pra falar Então eu te amo Eu também Então eu quero que você deseja um feliz aniversário Sério Sério Ira Feliz aniversário pra vocês Pra mim Tia Michele E um super beijo Um super beijo E tchau Pause pra foto Pause pra foto Antes dele eu vou falar também Pra mim Vai falar Eu desejo Eu amo minha avó Primeiramente Porque todo mundo é uma avó Por que? Por causa que Todo mundo é uma avó Tá bom vai Fala E tudo isso E os irmãos Tão Vai 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 E É Para as duas vó Eu amo as duas vó Por causa que a minha avó Neuza Fez aniversário Dia 11 de maio Setembro De setembro E é Desse mês Gente Nossa Semel passado Acho que sim Beijo tia Beijo vó Vó Para as duas vó Eu amo vocês A tia Michele também Eu amo ela Então Um beijo para vocês três E pausa pra foto Gente pausa pra foto Porque o sujeitinho Tira o print Vocês e já Tirou o print Comenta Se você não tirou Nossa gente Tirou o print Comenta E deixa o like Que serve no canal E se você não tirou Comenta também E se inscreve no canal Então Super beijo E tchau